É São João, menino, é bom demais Eu nesse ano vou-me embora pro sertão Pra dançar pelo São João, pra riar com mais de mil Vê os velhotes a tirar de granadeiro E a moçada do terreiro tira pouco sem brasil Essa foi demais Boa paixão O nome disso é forró do seu foneiro